Bom galerinha, continuando aqui com vocês em Assassin's Creed Orange, e eu acho que vocês ficaram ansiosos aí, né, pra continuação da nossa série, eu também, então vamos lá cara, continuar aqui pra ver o que vai acontecer a partir de agora, né, já tivemos aí uma invasão da Abstergo aqui na mina, né, parece que a ajudante dela foi pro Limbo Limboso, e também terminamos ali, teoricamente, todas a lista, né, toda a lista lá de assassinato, mas pelo jeito vai ter mais, né, Então, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, cara, que loucura, vamos lá Como será que Rotefres e Keno te estão? Eu devia ir lá visitar Bom, galera, ai meu Deus, formamos a carta de Aya, né, formamos uma aliança com Pompeu, mas recebemos notícias inesperadas do Apulodoro, aqueles que estávamos rastreando não são os assassinos de Kemo, não deixam de ser canalhas, mas há dois outros nomes que precisamos apagar, o escorpião e o chacal Fazem parte da guarda real de Pitlomeu, me juntarei a você em Heracloneon, assim que os Focitas, Focidas, sei lá, terminamos nossas missões navais Eu te amo mais do que nunca, Bayek, não escolhemos essa vida, mas o destino abriu as portas para a Ordem dos Anciões e precisamos dar as nossas vidas para fechá-la Bom Matei todos os Neket Yadet O Apulodoro deve ser informado A Heracleion Estou aqui Estou aqui Essas missões aí não dá para eu fazer, né, cara Vai variar, né Mas tem a missão lá da Aya, né, para... Do barquinho lá Será para a gente fazer, então vamos ver O que vai ser Ai, que demônio... Beleza Alguns crocou aqui Não estão levando nada de bom, não, né Droga Bom, mais coro duro, adoro coro duro Fazer coro duro Vamos ver como ficou o negócio de algo aqui, então Ih, não atualizou não, velho Vai ter que falar com o pessoal lá Tá, então, Berenic Ah, deixa eu ver aqui Falta coro duro Só um e mais um monte de... De cobre, né O bronze, sei lá Acho que é bronze Não sei por que eu falo cópico Mas enfim, galera Então vamos fazer a missão Qual missão? Missão, entendeu? Essa missão aqui, ó Rastrear Fale com o contador de histórias Um extravagante contador de histórias Em Faiun Diverte bike Com o relato exagerado Da primeira missão naval de Aya E... Tá, vamos ver Ué, mas ele só vai contar a história Pra que que eu precisava ter o nível É, sei lá Vai ser atacado no meio do nada Tipo assim Trinta e dois Trinta Hum, esse aqui dá pra gente derrotar, hein, galera Hum, hum, hum Atirando Tá, mas tá Vamos invadir Do nosso objetivo Vamos lá A gente podia Até ir na arena, né Já deu logo aqui na arena, cara Legal Os irmãos Ué, de novo? O escravocrata Nível trinta Tá Vamos no 1 aqui Pra ver qual é aqui Parece que a gente pode ganhar Uns equipamentos legais aí, galera Vamos dar uma olhada Ou será que a gente vai ter que fazer Todos aqueles desafios Até chegar nos irmãos de novo É Ué, puta que merda Só que dessa vez A gente não tem a amiga lá Fala nisso que fim levou ela, né, cara O jogo deu uns cortes nervosos lá Eu nem pude explorar aquela região Não sei que fim levou Vai falar Ah, não sei o que Sabia que você é morto Mas nem tinha matado ainda, cara Sei lá Tem um tempo ali Não tô gostando disso Não é um demônio Ih, errei o parry Cara, acho que vou ter que... Ah, não dá pra pôr Tô pensando em colocar aquela skill lá Que maluco... Ai, caralho A gente dá o ataque final aí, o ataque forte O especial, né E depois joga a espada em outro, cara Acho que vai ser bem útil Ai, 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 ai Ó, tá vendo? Eu podia jogar a espada nesse cara aí, ó Vai ser muito bom nessas bagaças É isso aí, mano Aqui é o... Rei da arena, entendeu? Mexa comigo não Traga os irmãos Ó, 150 XP 100 de ouro Gostei, hein? Hum... Gostei, galera É... Bom, não sei se dá 150 XP toda vez que a gente for lá Mas... Hum... Aí eu não sei, cara Se dá pra enfrentar direto Só que eu acho que... Seriamente, não sei se eu aguento não, velho Mas é só pra ver, né? Vai aqui, né? Mas acho que seria... Deixa eu ver aqui Ah, eu queria ver o... Queria ver o meu XP, cara Pera aí Bom, sinceramente Acho que os irmãos eu não consigo não, galera Mas se eu pôr pelo menos mais um level Talvez já, né? Hum... É, acho que aqui eu não... Não vai rolar, não Deixa eu ir nesse segundo aqui E ver se... Vou aumentando O que que dá pra fazer aqui É, rapaziada Bagulho doido Ah, agora tem leão Onde você vai, Baia? Nossa, mano Nada a ver, tá? Porra, eu tirei no do escudo, cara Tirar esse cara do escudo já ia ajudar bastante Saiu pra cima, seus otários Ah, sério? Caramba Olha o seu destino, hein? Olha o seu destino Ui Eu vou pegar no berço, entendeu, galera? Eita, brilha Eita, brilha Vamos lá Ah, 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 ah Vê se eu consigo upar meu especial pra usar no grandão Caramba Quase que eu piso no fogo Beleza Mais um Não dá mais Eita, peguei fogo, então Foi tranquilo, né, galera? Foi tranquilinho Ah, é 150 XP E merda isso Você arrisca mais pra ganhar a mesma Vamos lá, mais uma vez Por etapas Por etapas Bom, confesso que me desanimou esse negócio do... Aqui dos gladiadores Porque os dois primeiros deram a mesma coisa, cara Se esse aqui der também Eu não vou te falar, velho Tá bom, vai ser a arma no final, né? Vamos ver se vai ser assim Caramba, velho Quer dar o especial... Não, aqui... Ah, bom Eu queria saber onde foi parar aquele meu golpe lá De empurrar os caras, velho Tipo, eu digo Vai atacando, depois empurra, cara Eu me lembro, eu coloquei, tá? Olha lá, não empurra, tá? Não sei como que funciona isso Tem um do escudo que usa o especial Mas não quero usar o do escudo Ele usa a barrinha de adrenalina Ai, caramba Puts, cara Aí ficou perigoso Puts, cara Hum, esse é chato Puts Tá bom? É isso Acabou Ah, 150 e 100 Mano, nada a ver isso, cara Nada a ver, mano Nada a ver, tá? Nada a ver Por que, cara? Os irmãos, tá? Aí eu não entendi Tá, beleza Acho que a gente tem que enfrentar os irmãos Pra concluir o evento, tá? Beleza Talvez o outro Talvez o outro dê mais XP, né? Tem que dar, né, mano? Pô Bom, vamos ver se eu consigo vencer os dois sozinho, né? Vai ser complicado, mano Se pudesse usar a minha lança Vamos lá, baiete Achei que esse cara ia usar as correntes, tá? Vai ser mó massa, cara Bater neles de novo, tá? Eu acho esse o mais perigoso Tá vendo, ó Olha lá, ele ignora os bagulhos, saco Bom, pelo menos isso aí não deu dano Eita, aliás, fazer o pilão mesmo? É, talvez dê, cara Vamos ver Ai, ai, ai Nossa, ele pareceu o German agora, tá ligado? Do Bloodborne, cara Cacete Será que foi inspirado no German isso aí? Ou na... Na Freed, acho que é a Freed, né? Que usa também a foice cabulosa lá Nossa, aquela irmã Freed lá Meu pai do céu, cara Tem até pesadelo Dark Souls 3, a DLC lá Nossa Caraca, velho Fiquei tonto, cara Aí Fatality Aí sim Que diabos ele tá fazendo, né? Querendo reanimar o irmão? Ai, caralho Pior que abrir a defesa aqui Não entenderam o que ele ia fazer Nossa, agora ele tá Tá batendo Ai, caramba vai tirando rapaz É melhor tomar cuidado com isso aí, né? Ai, caraca! Não! Ai, mano, esse ataque não dá pra parar. Eu quero tirar minha defesa, safado. Pacete? Tá querendo complicar no final, hein? É, eu que tô querendo, na verdade, né, galera? Deixa eu dar um finishinho nele, vai. Caraca, velho. Ter piedade? Sem piedade. Quero a lança pra mim. Mano, eu tenho que ficar com a lança, cara. Os caras morreram, mano. Me dá essa lança aí, tio. Ah, quem tá o XP? Aí sim, mano. Tá que eu pei? Não pei. Deixa eu descargando aí, eu sempre aperto ali. Ah, mostra a pontuação. Ah, tá. Aí, quero ver se vocês baterem a pontuação aí, mano. Manda lá no Twitter, entendeu, mano? Tô zoando. Tá, ganhamos a lança, né? Então, agora o evento de arena abriu aqui do escravocita. Escravocrata. Só que tá bom, né? Esse desafio amigo aqui... Deve ser quando alguém supera a sua pontuação. Não sei. É isso aí. Essa é meia hora de loot. Acho que eu não ganhei porcaria nenhuma. Isso aqui é a verdade. Ah, fala sério, mano. Cadê a arma, velho? A arma aqui eu tô pensando em destruir, cara. Mas, sei lá, vai que dá pra tirar a maldição, né, cara? Hum. Ai, ai. Bom, deixa eu ver aqui. O bronze ainda tá longe. O escudo aqui eu vou deixar aqui ainda, porque ele pode ser útil. Quando, sei lá, tiver um monte de fogueteiro louco, né? Tá, pegamos madeirinha também, quando destrói arco. Muito bom. E nada de arma. Tá dizendo aqui, ó. Confronte seus oponentes para ganhar dragmas e armas. Será que tem aquela azulzinha? Bosta? Sei lá, né? Ô, campeão. Hum, tem uma missão de... Gladiador, cara. Ó, deixa aí. Uma hora eu faço em live aí com vocês. Vai ser massa. Bom, então vamos lá ver essa história aí. Eu tô quase no 28 ali. Né, mano? Tô beliscando o 28. Deixa eu ver quanto tá faltando, cara. Tô de zoeira, tá, né? Nossa, cara. Muito pouco, tá, né? Um pouco menos de 300 e pouco aí, a gente é upo. Vamos lá, então. Ver essas histórias aí. Será que vai se invadir? Porque tá pedindo um level maior alto, né? Mas sabe que eu não vou no ferreiro pra dar uma... Não, melhorada, não. Vou carregar. Ué, achei. What the fuck? Bom, essas armas aqui valem um dinheirinho legal, hein, cara? Hum. As que não fiquem espertas não aí que eu vendei. É, pra melhorar o que ele vende, eu tenho que gastar habilidades. Ponto de habilidade, né? Vocês já ouviram falar do corajoso Capitão Fox e Dados? Tá mó caro o bagulho, tá bom. O magnífico mercenário grego, que derrotou sozinho os aviltados Gabiniani em uma épica... Você disse deusa de Siuá? Qual era o nome dela? De que batalha você está falando? Você não sabe? Ah, meu amigo, então vai gostar de ouvir. Deixe-me contar como tudo aconteceu. Nobre Capitão Grego e a deusa egípcia partiram da dourada costa da Alexandria em busca da temida frota dos Gabiniani. Com sua resistente tricheme e sua leal tripulação enfrentariam os famosos navios de guerra dos Gabiniani. Montanhas flutuantes carregando dez mil homens com seus remos e fogo. Onde estão aqueles patífes Gabiniani? Meu informante me garantiu que eles passariam por aqui. Vou partir o pescocinho deles se tiver me enganado. Quem são esses Gabiniani? De onde eles vêm? São exilados de Roma que tomaram o Egito como lar. Um bando de traidores sem exceção, com a disciplina de Roma e a brutalidade do Ptolemeu. Oponentes dignos de nós. Bom, precisamos detê-los antes que se reúnam com a frota do Ptolemeu. Vamos encontrá-los, Haia, e mandá-los para o fundo do mar. Nenhum daqueles ratos de conversa passará vivo por nós. O que me diz, garoto? Ali! Aquela é sua frota inteira? Por Poseidon, mulher, não. Aquilo é uma parte da sua força total. E uma parte pequena, pelo visto. São só triremes. Não vejo sinal do seu maldito Octorreme. Isso é bom para nós. Podemos reduzir a frota deles navio por navio. Remos ao mar e Argos a postos. Vamos atacar! Sem piedade, homens. Esses demônios não terão conosco. Eles têm um Octorreme? Como se inventa isso? Não tenha medo, Damastes. Eles nunca lutaram contra os ossos. Sua barcaça inchada não o salvará. Aqui é só contar, mas aí faz sentido, né? Participar da história e tal. Vamos ver então, galera. O Assassin's Creed Black Platinum. O Assassin's Creed Black Platinum. O Assassin's Creed Black Platinum. Eita! Só pegamos dois! É verdade, né? Dá para atirar na vela. Acabar com a mobilidade deles e depois nos pontos fracos. Caraca, que da hora Mais um que entra pra coleção De Poseidon Uma bela de sustroxa Mais um disparo de contra-ataque Muito bom, galera Os gabiniani foram decimados Todos os 20 gigantescos navios de guerra Sucumbiram ao domínio de Poseidon Sozinhos E enfrentando a fúria do vento e do mar Eles prevaleceram 20 navios de guerra? Nem o Pompeu cantaria tal glória Não duvide de mim Eu assim ouvi de alguém que viu acontecer Capitão, nós vencemos Os gabiniani estão acabados Não seja apressado, rapaz Meus espiões tinham relatado Um número maior A frota deve ter se dividido Deveríamos ir para leste Direto pra boca do crocodilo Se seus espiões dizem a verdade E daí? Já enfrentei feras mais temíveis antes E nenhuma foi páreo pro nosso capitão Sua bravata será sua ruína, capitão E a nossa O pessoal está aumentando um pouquinho Mas não é como se fosse uma lenda antigona Como que erguendo-se das profundezas do submundo Uma segunda muralha de casco surgiu Dessa vez, inacreditáveis 40 navios dos gabiniani estavam Contra nossos solitários heróis Então outro navio apareceu por trás da frota De um tamanho jamais visto Até ou desde então Dez mil guerreiros Abarrotavam seu imenso convés Brandindo suas espadas E lanças contra seus escudos Essa talvez tenha sido a maior frota Que já velejou no Mediterrâneo O silêncio Dissipou-se como névoa Subitamente Cem bolas de fogo Subiram Dos convéses dos gabiniani E desceram sobre Póxidas E sua tripulação O jeito como surgem da névoa E isso parece um pesadelo Pá! Não se perturbe com os truques deles, Damastes É uma artimanha para nos sacudir De nada serve a eles E as chamas? Seu fogo é tão intenso Póxidas Essa arma poderia ajudar a nossa cruz Eu talvez conheça alguém Que conhece alguém Podemos fazer acontecer Cheguem perto das catapultas Onde elas não atingem E venceremos! Vamos acabar com isso! Caraca, essa batalha aqui vai ser embaçada galera Vamos tentar ir por trás dos caras ali Para poder tacar bomba né Chegar mais perto Eita frio lá Beleza, foi pro saco galera Esse R1 ali é outra bomba Que eu não entendi muito bem Como que funciona Vamos lá galera Pra tacar nesses pulos Mas só miram nas velas Eita frio lá Aqui tá bom velho Aqui tá dando a volta Ai vai ter Eles vão dar jeito As proezas foram espetaculares Eles lutaram como deles Mas isso tudo foi em vão Surgiram ainda Mais navios Tá de brincos cara Uma ampla e flamejante armada de guerra Avançou sobre eles Como que enviada pelo próprio mate A população fraquejou Mas foi revigorada Pelos drovejantes pratos Do seu destemido capitão E a deusa Mais navios ainda Soleste Pelas bolas de Hades Esse deve ser todo o contingente Dos malditos Lá Deuses Chegou a hora Preguiçosos Vamos vencer Ou morrer Lá 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 Damastes Bando de preguiçosos Ouçam Escribas Quebrarão Suas penas Quando escreverem Sobre esse dia Aqui nesse mar Manchado de sangue Mandaremos Aqueles malditos Gaminiani Ao submundo Quero ver Contarem essa história Sem lágrima No rosto Os próprios Deuses Brindarão A nossa glória Deu malá Meu velho Não tente os deuses Remus ao mar Putz cara Ai bateu em mim Caraca velho Nossa senhora velho Ai Parece não esperar Droga Droga cara Perdemos Nossa não vi o grandão Se aproximando Que mancada Me lasquei As proezas Foram espetaculares Eles lutaram Como deuses Mas isso tudo Foi em vão Surgiram ainda Mais navios Uma ampla E flamejante Armada de guerra Avançou sobre eles Como que enviada Pelo próprio Marte A população Na galera Mas foi revigorada Pelos trovejantes braços Do seu destemido capitão E as deuses E as deuses Mais navios ainda Do leste Pelas bolas Esse bagulho Dos mais navios Aí que tá ferrando Com a gente Esse deve ser todo O contingente Dos malditos Lá Deuses Chegou a hora Preguiçosos Vamos vencer Ou morrer Alalalalalala Preparar para desviar Aia Damastes Bando de preguiçosos Ouçam Escribas Quebrarão suas penas Quando escreverem Sobre esse dia Aqui nesse mar Manchado de sangue Mandaremos aqueles Malditos Gaminiani Ao submundo Quero ver contarem Essa história Sem lágrima no rosto Os próprios Deuses Brindarão A nossa glória Sim Então vá lá meu velho Não tente os deuses Remos ao mar Ai caramba Nossa sorte que a gente tava preparado Dessa vez né Nossa é pior que o pé Um cartão assim É foda Tentar ganhar no contra-ataque Galera Boa Boa Tiremos Ai caramba Lá vem o flash Ai, caraca Por isso que eu queria cuidar dos menorzinhos Mas tá de boa, né Se afastou muito, cara Agora não tem o contra-ataque Mas vai tentar bater na gente de novo Sai do outro lado dele, cara Opa, o ataque efetivo, hein Caraca, tô só o pobre Do outro lado dele deve ter mais ponto fraco Boa, que vitória foda Bom, bom trabalho Alalalalá Assim acaba a luta Alalalalá Então Foxidas e a deusa navegaram Sobre os corpos de dez vezes dez mil gabiniani Afogados Até se tornarem lendas Só de contar já quero chorar E dizem Que se você fizer uma prece a uma onda Ou dobra do mar Poderá ouvir o grito de guerra deles E responder de volta Alalalá Alalalá E foi assim que aconteceu Sem tirar nem pôr Que história O nome da deusa era Aya E ela é de fato uma deusa Essa talvez seja a única parte verdadeira de tudo isso O que é a verdade? Tudo é permitido no reino das grandezas Deve-se acreditar no ato da criação Para não acabar se juntando aos gabiniani Você é um bom contador de histórias Mas não sei dizer se está brincando comigo Ou contando uma história Não há diferença entre os dois amigo São casados Assim como os oceanos e a chuva Alalalá Agora entendeu Ha 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 Bom então é isso né galera Chegamos ao nível 28 E eu vou ficando por aqui galera Agora já meio que dá né Para fazer aí Missão principal A gente sempre está atrás né cara Dois levels aí Quer dizer na verdade três agora mano What? Três tá ligado Ai acabei de opar o mu Bom Mas é isso aí galera Valeu por ter acompanhado mais um vídeo E agora talvez eu volte em live hoje Mais tarde aí Para a gente fazer Mais missões secundárias Beleza Vou ter que ver esses arcos Roxos aqui Destruir alguns Com dois bagulhos Estava querendo Vou colocar aqui já Para domar Vou fazer eu seguir Pode achar Os bichos né Vou ter que estar perto lá Mas estava querendo pegar Esse aqui Aqui vai ser legal Se liga Massa hein Então é isso galera Valeu E até o próximo vídeo Fui